É isso aí galera, Emerson Braza, novamente na área Com um cavaquinho novo agora, cavaquinho da marca Emerson Braza aí Diretamente aqui da Marquesa Elétrico Se você não comprou, veja a novidade aqui ó Papai Noel chegou mais cedo na sua casa, é só você juntar o décimo terceiro E comprei esse cavaquinho, cavaquinho simplesinho Caixa de nove, modelo aprendiz, mas não é que é aprendiz não, é só e boa Já saí com ele lá na perucha e eu sei o som aí Som legal aí E é o seguinte, esse cavaquinho aqui já tem dono com a assinatura de Emerson Braza Pra você ver que eu não conto mentira Esse cavaquinho aqui já tá embaladinho, vai lá pra França aqui Esse aqui, não, esse aqui é a mãe deles da minha casa né Esse aqui ó, que vai lá pro grande Jerome, França Cidade de Paron, França, país França Tem outro cavaquinho também vendido, já tá embaladinho aqui, bonitinho Outro cavaquinho Emerson Braza em Marquesa aqui ó Vai pra Nali, lá da cidade de Campina Verde, Minas Gerais Grande Nali também comprou o cavaquinho Caixa de nove Emerson Braza E mais, esse cavaquinho que também é remetente a Emerson de Oliveira aqui O endereço tá aqui Esse aqui também é do Peterson Grande Peterson, seu cavaquinho tá aí Peterson Demorou mas chegou hein, Governador Valadares, Minas Gerais Beleza? E qualquer instrumento aqui que você vê é só encomendando a minha loja virtual Emerson Braza Music.com.br Qualquer instrumento aí, tudo disponível pra você Tem banjos, vários banjos aqui ó Caixa de, caixa de nove também se não me engano Deixa eu ver a caixa aqui Caixa de oito, caixa de oito Que é o banjo de Marquesa, bonitão Tem vários banjos Esse banjo aqui é o BM1111 né BM11 né Tá quase vendido esse aqui, já pode separar o 11 Quarta-feira eu vim buscar um desse aqui ó Já tá quase vendido hein Eu até me esquecendo já Beleza, é isso aí Obrigado hein